Pois é, galerinha, a JBL tá com uma nova linha de produtos. E essa nova linha é essa daqui, ó, a linha Wi-Fi. O grande lance é que eles vão ter que lidar com dois problemas muito grandes que essas caixas aqui tão trazendo, ou simplesmente vão trazer ainda, porque elas ainda não chegaram no Brasil. E esses dois problemas são preço e a ausência de uma função que é extremamente necessária pra quem já tem outras caixas da JBL. Pra eu começar bem aqui com vocês, eu tenho que voltar alguns anos atrás, mais precisamente ali entre 2017 e 2018. Eu posso não ser tão preciso aqui com relação ao ano exato, mas foi mais ou menos nesse período aí que a JBL lançou um novo tipo, né, de comunicação entre as caixas. Esse tipo ali, naquela época, eles chamaram de JBL Connect Plus. Que basicamente vai te permitir, via Bluetooth, né, conectar ali várias caixas diferentes da JBL, inclusive ali modelos diferentes, né, não necessariamente a Pulse vai se conectar com a Pulse. Você podia conectar ali a Flip 4 com a Charge 4, enfim. Eu não me lembro muito bem das caixas que eram compatíveis com o JBL Connect, tá? Eu tô aqui dando só exemplos pra vocês. Isso porque quando eu comecei o canal, a JBL já tinha a linha Party Boost, né? Eles estavam fazendo justamente essa transferência ali do Connect, do JBL Connect pra JBL Party Boost. Inclusive, vocês podem ver isso ali nos primeiros vídeos de JBL que rolaram aqui no canal, que foram a JBL Charge 4 e a JBL Flip 5. Onde eu tenho quase certeza que uma era a JBL Connect e a outra era a Party Boost. Então elas não se comunicavam entre si, apesar de serem caixas que ainda estavam sendo vendidas ali na época, né? Tudo bem que os dois vão funcionar por Bluetooth, mas não é a mesma coisa e você não vai conseguir conectar o som daqui com esse som daqui, porque não se comunicam. E o que acontece é que a gente tá tendo esse mesmo problema agora aqui na linha Wi-Fi. E eu acho que é ainda mais grave, porque na linha Wi-Fi a gente tem uma repetição de número da caixa, né? A gente tem uma repetição do modelo da caixa, elas simplesmente vão ter uma função a mais que é a função Wi-Fi. E pra você que ainda não sabe pra que que isso serve, eu vou explicar aqui de uma maneira bem básica, tá? Ao invés de você usar a sua conexão Bluetooth, que é uma conexão sem fio tal qual a Wi-Fi, você vai conseguir usar a rede da sua casa e a própria caixa de som vai conseguir reproduzir o som direto da plataforma de streaming, não ocupando mais assim o seu aparelho celular. Então se você receber uma chamada, se você tiver que usar ali o seu celular pra alguma outra coisa, você vai conseguir fazer isso perfeitamente. E é claro que além disso, né, no caso da JBL Boombox 3 Wi-Fi, você ainda vai ter acesso à função Dolby Atmos. Se a plataforma de streaming da qual você tá ali jogando o áudio, e quando eu falo de plataforma de streaming, não só ali o Spotify, como o Deezer, mas também as plataformas de filme, né, porque você pode conectar a JBL na sua TV. E se você tiver assistindo ali alguma coisa que seja compatível com o Dolby Atmos, você vai conseguir jogar pra sua JBL Boombox 3 Wi-Fi. Infelizmente não é o caso da Charge 5, mas é compreensível porque nesse tamaninho aqui não tem como você ter Dolby Atmos, né, fazer o quê? Mas guarda isso que eu tô te falando aqui porque vai ser mais importante ali pra frente no vídeo. Só que voltando aqui pro raciocínio do vídeo, os modelos, os números e tudo mais, eles continuam os mesmos. Então você tem Charge 5 normal e Charge 5 Wi-Fi. Só que em um desses modelos você vai ter a conexão para e-boost, e no outro você simplesmente não tem mais, e não tem a menor razão pra isso estar acontecendo. Isso porque apesar dos modelos Wi-Fi terem a conexão Wi-Fi, vocês também vão ter a opção de conectar via Bluetooth. Não é à toa que o logo do Bluetooth continua bem aqui na caixa, ó, porque você vai conseguir usar ela normalmente desse jeito se você preferir, por qualquer razão. Principalmente pra você manter o quesito portabilidade da caixa. Ou seja, você tá fora de casa, você não tá conectado na sua rede Wi-Fi. Se você quiser ouvir, você vai conectar via Bluetooth. E a razão pela qual a JBL simplesmente tirou o acesso ao pare-boost, simplesmente é inexplicável. Eu honestamente não sei o que leva uma marca enorme a pensar que as pessoas vão querer comprar uma caixa nova com uma função Wi-Fi, sendo que a mesma caixa nova tira uma função que é essencial caso você já tenha outros modelos da mesma marca e você queira conectar elas entre si. E uma desculpa que vai ser dada aqui nesse caso, com certeza vai ser o fato de que no Wi-Fi você consegue conectar várias caixas, né, várias caixas, inclusive, de marcas diferentes num grupo só de alto-falantes. Ou seja, se você tiver caixas da Amazon, você pode ir lá na Alexa, já que essa caixa aqui é compatível. Inclusive ali, no Wi-Fi, ela é compatível com várias assistentes, tá? Não só a Alexa, como também aí a Google, enfim. Então você vai conseguir ali dentro do seu ambiente da Amazon conectar, né, acrescentar a sua caixa Wi-Fi e fazer ela parte do seu grupo de alto-falantes. E aí você vai produzir o som ali no seu grupo, né, tudo que estiver tocando vai tocar em todas elas, inclusive na JBL. Mas e se eu tiver uma JBL Boombox 2, comprar uma Charge 5 Wi-Fi achando que ela vai ter acesso a essa função, eu simplesmente não conseguir mais conectar as duas. E aí, o que que eu faço? Basicamente é a marca dando pra gente uma função com uma mão e tirando uma outra função da outra. Não faz o menor sentido. E desde que esses modelos chegaram aqui, eu tentei em contato com eles, troquei e-mails, tentei em contato, inclusive, com a empresa responsável pelo marketing deles no Brasil, que eu não vou falar o nome aqui porque não veio ao caso, né? Mas eu entrei em contato com eles, mandei um e-mail bem específico e absolutamente ninguém me respondeu. Então a gente tem uma omissão de uma informação extremamente importante pra você que tá aí comprando essas caixas. Só que pra mim o problema vai além disso. Porque além da JBL ter tirado essa função, como eu falei pra vocês, os nomes continuam os mesmos. Então você tá cada vez mais acrescentando uma etapa de confusão na cabeça do usuário. Como assim? Tô entendendo nada. Porque a pessoa vai tá pensando que vai ali comprar uma JBL Charge 5 e ela vê Ah, tem a Charge 5 Wi-Fi. Eu gosto de Wi-Fi e quero ter acesso às mesmas funções. Então o consumidor, achando que vai levar o mesmo modelo, mas vai ter acesso a uma função superior no outro, vai acreditar que todas as mesmas funções são iguais. Porque o nome é igual, o design é igual. Estão enganando o trabalhador. A gente só vai ter umas diferenças aqui de cor na parada, tá ligado? Ok, o logo aqui vai mudar um pouquinho, etc. Mas o formato em si da caixa é absolutamente o mesmo. Só que falta essa função e se você não prestar atenção, você vai pagar mais caro no modelo novo, tendo perdido uma parada extremamente importante. E a frustração quando você tá com ela em casa, cara, é muito grande porque você não consegue conectar. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu pensei, cara, vou comprar a Boombox 3 Wi-Fi e vou conseguir conectar com a minha Boombox 3 atual. De repente, no evento ali, posso conectar as duas, vai funcionar numa boa. E eu fiquei aqui igual um idiota tentando conectar essas caixas e não tinha essa função. Isso não é claro em lugar nenhum. Simplesmente não tem. Você fica ali igual um palhaço procurando na descrição técnica e você não acha. Então eu tô aqui pra poder ajudar vocês com isso. E falando em ajudar vocês, a gente vai falar de um outro problema aqui que é o preço. Por acaso, o JBL liberou alguns dias atrás o link de compra da JBL Charge 5 Wi-Fi no Brasil. Apesar da caixa não estar disponível, tá? Ela tá fora de estoque por aí. Mas o que assusta, meu camarada, é o preço de R$ 1.800. Não ficou claro pra você? Preste atenção. R$ 1.800 numa caixa desse tamanho com um som escroto que ela tem pra R$ 1.800. Pra R$ 1.000 tá muito bom, tá? Mas pra R$ 1.800 é ridículo. E quem comprar essa caixa aqui por R$ 1.800 está sendo um idiota. Você tá sendo muito burro se você pagar mais do que R$ 1.200 nesse modelo aqui. É assim que você vai andar agora. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, eu vou recomendar que você vá até a JBL e pague esse valor escrotasso nesse modelo. Nunca. Vou ter que repetir 50 vezes nesse vídeo, né? Não compre essa caixa por R$ 1.800. É que eu repito? Aí você me pergunta, ah, mas pode mudar o preço. Sempre pode, né? É sempre possível. Mas assim, se você não quiser pagar tão caro assim nela, você pode simplesmente importar dos Estados Unidos. E é aí que entra o Red de la Weck. Patrocina esse vídeo aqui. Eu vou falar que a Red cai num momento muito bom, tá? Porque esse aumento de preço da JBL é totalmente injustificado. Porque são caixas fabricadas no Brasil e se você comprar nos Estados Unidos, você vai pagar bem menos, né? Porque é o caso desse modelo aqui que, se eu não me engano, você consegue importar por R$ 250 dólares. E, tipo assim, o peso dela vai influenciar ali na sua compra, né? Mas você indo lá no site oficial da JBL nos Estados Unidos e comprando ela, você vai conseguir mandar ali pro armazém, né? Pro seu espacinho no armazém ali da Red de la Weck. Vai estocar, inclusive, se você quiser comprar outras coisas, tá? Quero comprar a JBL Go 3 também. Sei lá, Clip 4. Você pode comprar tudo. Toda essa mercadoria vai ficar estocada ali no seu espaço por até 60 dias gratuitamente. Inclusive, outra coisa que é de graça é você criar a sua conta. É o primeiro link aqui da descrição, tá? Corre lá e cria, que é um minutinho só. Mas aí, tu faz as suas compras, tudo armazenado, você depois pode mandar de uma vez só pro Brasil. E assim, você economiza no frete, né? Você compra várias paradas, grupa tudo ali, manda de uma vez só e faz uma economia braba, não só nos aparelhos, como também ali no envio. Já adianto que não é complicado. Já fiz vídeo aqui no canal. Pode ir nesse link aqui pra você ir lá ver. E fiz com todos os produtos da Apple, que é batata, tá? Tu pode importar tudo muito mais barato mesmo. Inclusive, falando de produtos da Apple, se você não quiser nem ter o pequeno trabalho que é importar, você pode falar com a Reg lá, você pode chamar o pessoal no suporte, que funciona aí, tá? Eles têm uma equipe à sua disposição pra tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser não ter nem o pequeno trabalho de importar, você vai lá, manda uma mensagem pra eles. Aí, pessoal, quero saber da importação descomplicada. Que vai basicamente te permitir comprar qualquer produto da Apple direto no Brasil, sem você ter que lidar com a importação. Que apesar de realmente não ser nenhum bicho de sete cabeças, se você não quiser ter trabalho e comprar direto aí, filho, manda ver. Eles têm iPhone 14 Pro Max de 128, um iPhone de entrada, a 7 mil reais. Que é simplesmente 3 mil reais a menos do que você pagaria no Brasil. Então, assim, não podia realmente chegar a Reg no momento melhor pra gente, que é a JBL querendo cobrar 1.800 reais no negócio. Cara, eu vou chorar aqui. O que que deu na cabeça desses caras? Sabe o que eu vou falar aqui pra vocês, tirando o meu cu, meu negócio? O grande problema é a questão de lançar uma novidade, lançar um produto novo, e você ter uma gama de produtos tão extensa, que você não sabe simplesmente aonde que você vai alocar esse produto novo. Tô falando isso porque a JBL tem a linha Charge 5 e tem também a linha Xtreme. A Xtreme custa 1.500 reais, você consegue comprar até 1.300, tá? E eu não recomendo, inclusive. A Xtreme 3 é uma bosta, eu sempre falei isso aqui. Mas aí tu vai lá e pensa, pô, vou comprar a Charge 5 por mil reais? É, aí eu compro a Charge 5 normal mesmo, né? Mas aí você pensa, ah, vou comprar a Charge 5 Wi-Fi por mil reais. Mas, pô, pera aí, eu tenho a Charge 5 aqui, que provavelmente vai cair aí pra 800, 700, e aí já não vale mais a pena você comprar a Charge 5 Wi-Fi. Ah, mas aí você tem a Xtreme 2, que você consegue encontrar em outras lojas aí por 1.200. Às vezes até mil reais, inclusive. Porque aí você também vai ter a Xtreme 3, que vai estar 1.300, 1.500, 1.700. Então, pô, a JBL está completamente perdida. E eles se colocaram nessa posição. No resumo geral dessa ópera aqui, a marca simplesmente está totalmente perdida. E é você que vai pagar o preço se você insistir em comprar esses produtos no Brasil, infelizmente. É uma parada triste, mas simplesmente não podia ser uma realidade. Então, assim, eu espero que você tenha assistido esse vídeo aqui em cada detalhe, não tenha pulado nada, porque cada informação aqui é extremamente relevante caso você pense em fazer essa atualização. Tudo aqui que eu estou falando é importante. Eu acho que a marca fez errado em manter os nomes e o design para poder economizar ali na produção, né? Porque sendo as dimensões das caixas a mesma coisa, o valor da modificação no design é só para uma tinta, tá ligado? Porque o resto é tudo igual. Então, para a marca, isso é um benefício excelente. Botar uma caixa 50 mil vezes mais cara e atualizar pouca coisa, mas para o consumidor isso só causa confusão, causa um desperdício de dinheiro, enfim. Se você quiser atualizar porque vale a pena para você, tal qual vale para mim aqui no meu dia a dia, eu fiquei frustrado sim, mas vale a pena porque eu tenho todo o ambiente da Amazon aqui para poder conectar. A minha recomendação para você vai ser de importar. Fique atento com a falta da função JBL Paribust. E se você achou esse vídeo aqui relevante e se ele for decisivo para a sua decisão de compra ou não, vou te pedir aí gentilmente, cara. Deixa um like aí. Ah, não custa nada no botãozinho aqui, Rapidex. Pode se inscrever também, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal. E no mais, fazer o quê, né? Um beijo no seu coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ó, e pense muito bem antes de tomar a sua decisão de compra, principalmente se você for otário e comprar no Brasil. Vai pela Reddit que é bem melhor. Valeu, um abraço. Fui!